Alguma vez você já se perguntou como que as setas dos veículos piscam? Esse é um dos dispositivos que faz isso e se você quiser descobrir como ele funciona, vem comigo que eu garanto que vai ser muito massa. Ai, ai, a seta. É aquela luz que todos os veículos são obrigados a ter. Ela serve para indicar uma mudança de faixa ou direção e deve ser previamente acionada, ou seja, antes da manobra acontecer, coisa que infelizmente muita gente não sabe, né? Todos repararam que o sinal da luz é intermitente. E a questão aqui é qual dispositivo do veículo faz essas luzes ficarem piscando intermitente. Nós temos aqui um relé de pisca ou um relé de seta, do jeito que você quiser falar, ou um relé flasher. Esse relé aqui é o responsável por fazer as luzes dos carros, dos automóveis, piscarem. Ele foi muito utilizado e ainda é amplamente utilizado. Claro que existem outros tipos de relés, tá bom? Esse daqui tem somente dois terminais, é um dos mais simples que tem. Tem relés que tem três terminais, tem relés que tem quatro, tem relés que tem cinco. Esse daqui é um dispositivo eletromecânico, como a gente vai ver agora no vídeo. Hoje em dia tá tudo eletrônico, né? Às vezes até microcontrolado. Esse daqui é um relé bem simples, tem dois terminais, chamados de L e de X. O invólucro dele é de alumínio e nós já desmontamos ele. Ele foi removido de uma moto, né? Uma Intruder 125. E pelo que eu vi, eles também são utilizados em Harleys dos anos 60 até os 90. Ele é um relé muito simples e o seu funcionamento é muito legal, porque ele basicamente se mexe. Nós vamos ver que ele usa como força pra gerar o movimento a dilatação térmica do metal. E o funcionamento é muito básico. Foi um dos primeiros relés pra setas criados. E é um relé que tem a grande vantagem de ser de baixo custo. Ele é muito simples de ser feito, porém tem uma desvantagem de não ter uma vida longa tão grande assim. Porque principalmente esse fiozinho aqui, ó, ele se rompe. Aqui a gente consegue ver o que tá escrito nele. Tá escrito Flecher, que é a marca, né? Ele é 15 watts vezes 2, com mais ou menos 1.5 watts de tolerância. Ou seja, ele é feito pra ligar duas lâmpadas de 15 watts. Por isso que tá vezes 2. Ele é também 12 volts. E as duas lâmpadas que esse relé liga são a lâmpada dianteira e traseira do veículo. Sempre ele vai acionar duas de cada vez. Eu vou demonstrar o funcionamento dele, eu vou fazer o circuito elétrico aqui, igualzinho é numa moto, igualzinho é num carro, pra gente poder ver como que funciona. Essas duas lâmpadas são ligadas em paralelo. Então eu vou ligá-las aqui em paralelo. Depois, vou pegar as duas lâmpadas que estão em paralelo. Preto e vermelho aqui não simbolizam positiva e negativa, tá bom galera? Pois as lâmpadas são cargas resistivas, isso significa que não tem polaridade. Um terminal das lâmpadas, vou mandar para um terminal do relé. Tenho aqui uma fonte 12 volts, o positivo dela, ou negativo, tanto faz, eu vou mandar aqui pro X. E o negativo para o outro terminal e nós já vamos ver o que vai acontecer. As setas começam a piscar. A gente sabe que o tempo de piscada, digamos assim, o tempo na qual a lâmpada fica acesa ou apagada, difere de um veículo para o outro. Nesse caso aqui tá bem diferente porque essas lâmpadas não são de 15 watts. Elas têm um pouquinho mais de potência do que o recomendado pra poder ligar nesse relé. E esse relé aqui não tá muito bom, ele já foi utilizado bastante já. Então vocês podem ver que as luzes estão piscando. Mas o que acontece dentro do relé que faz essas luzes piscar? Bora pra dentro dele. Olha só que interessante galera. Esse daqui é um componente eletromecânico. Isso significa que ele utiliza a eletricidade e a mecânica para exercer a sua ação. Eu vou ligar aqui só pra você observar primeiramente, depois eu explico. Olha só, essa chapinha de metal se move pra frente e para trás, ó. Abrindo e fechando aquele contato. Reparem que a luz está acendendo quando ele fecha o contato. E deixa de acender quando ele abre o contato, ou seja, abrindo o circuito. Agora a questão é, como que ele faz esse movimento e por que ele faz esse movimento? Se vocês observarem, esse relé de dois terminais, um dos terminais vem pra cá, ó. Vamos ver detalhado. Ele vem aqui. E vem aqui por trás. Só que reparem que tem um isolante entre essa outra chapinha. Então essa chapinha vem aqui, abraça esse cara só pra dar o suporte estrutural. Depois ele se torna o contato de baixo, vamos dizer assim, o contato da direita sua aí. E daí ele vem um pedacinho desse material e vai até um fiozinho que está enrolado nessa chapinha. Reparem que existe uma chapa maior e soldada nela esse pequeno pedaço de material. Tá vendo aqui? Com certeza essa chapinha aqui, somente ela, é um material com alto coeficiente de dilatação térmica. O fiozinho passa por toda essa chapinha e vem até aqui nesta outra chapa. Que por sua vez, vem por aqui, desce, agora dessa vez por dentro, e vai até este outro terminal. Então olha só que interessante. Basicamente, entre esse terminal e esse, nós temos um resistor formado por esse fiozinho enrolado nessa chapinha. E vamos medir a resistência desse resistorzinho. Se nós colocarmos os terminais do multímetro aqui nos terminais desse relé, nós podemos observar que a resistência entre os seus terminais é de aproximadamente 27.7 ohms. Porém, e logicamente, quando nós fechamos essa chapinha, vou fechá-la manualmente, vou empurrar com os dedos, a resistência tem que cair para próximo a 0 ohms. Lembrando de descontar a resistência das pontas de prova do multímetro. Tá, Marlon, eu entendi isso. Mas peraí, como que ele se mexe sozinho? Se vocês observarem, essa chapinha, ela é móvel, esta daqui. Enquanto essa de trás é fixa. Se eu forçar com o meu dedo aqui, mais ou menos, eu consigo fazer um contato e encostar no outro. A melhor posição para que eu consiga executar esse movimento com a menor força possível, é essa daqui, nos dois pontos onde foi soldada, como a solda ponto, essa chapinha. E ela foi soldada propositalmente aqui. Porque dessa forma, ao material se dilatar, ou seja, se ele se expandir aqui, ele vai aumentar o tamanho, percebam que essa barrinha é do tamanho X, ele vai aumentar para X mais alguma coisa, e ele vai exercer essa força. Quando ele exercer essa força, os contatos fecham. Mas como que ele esquenta, Marlon? Porque a dilatação térmica, ela precisa de calor para acontecer. Quando você vem aqui e coloca 12 volts, ele não tem uma resistência de 27.7 ohms, isso vai gerar uma corrente nesse fiozinho enrolado. E, consequentemente, esse fiozinho vai liberar essa energia em forma de calor, pois ele vai resistir à passagem da corrente elétrica. Dessa forma, vai aquecer essa chapinha. Quando essa chapinha aquece, faz com que essa outra chapa maior execute esse movimento, fechando o contato. Quando o contato fecha, nossa resistência não é mais de 27.7 ohms. O contato está fechado, galera. O que vai acontecer é que nossa resistência cai para muito próximo de zero. E quando ela cai para muito próximo de zero, nós praticamente não temos dissipação de energia aqui. Nosso resistor cai fora. Lembre-se que a corrente tende a passar pelo caminho de menor resistência. Nós temos 27 contra quase zero. A corrente, em vez de passar por esse resistorzinho, vai preferir passar pelos contatos. Dessa forma, o resistorzinho não esquenta mais, a chapa esfria e volta para a sua posição original, que é essa. E o ciclo se repete. Lembre-se, galera, que nós temos peças de CNC disponíveis lá na nossa própria loja. E também, já que estamos falando de eletrônica, nós temos o nosso curso de eletrônica que vai do básico até o avançado e te dá um certificado que está com preço especial. Foi feito com muito carinho. E para quem tem interesse de aumentar a sua renda aí, com uma das áreas que mais crescem no mundo inteiro, que é a manutenção de celular, nós temos um curso aqui embaixo de manutenção para celulares, que também te entrega certificado. É gravado numa assistência técnica de sucesso, que já consertou milhares de celulares. Então chega lá, confere, que vale muito a pena sempre aprender mais. Para que fique mais fácil de entender, eu fiz o diagrama esquemático do circuito interno deste relay aqui. É um circuito muito simples. Basicamente, nós temos então a nossa fonte de corrente contínua 12 volts, as nossas duas lâmpadas ligadas em paralelo, 12 volts e 15 watts cada uma, totalizando, nesse caso aqui, 30 watts. Nós temos o resistor R1, que representa esse fiozinho enrolado aqui, que possui 27.7 ohms. E nós temos o nosso contato normalmente aberto aqui, que representa, claro, este contato aqui. Quando nós colocamos 12 volts no circuito, o contato está normalmente aberto. No sentido convencional da corrente, ela passará pelo resistor R1, que é de 27.7 ohms, e chegará até as lâmpadas. Então tem energia chegando nas lâmpadas no exato momento que a gente manda 12 volts para o nosso circuito, composto do relay e das lâmpadas. O que acontece, galera, é que toda essa energia está passando pelo resistor R1, e o resistor R1 é uma barreira muito difícil de os elétrons ultrapassar. Logo, chega muita pouca energia para as lâmpadas. Dessa forma, elas não conseguem acender. Mas lembre-se que esse resistor R1 está aquecendo, fazendo com que aquela chapinha de metal se expanda, e fazendo com que o sistema mecânico feche esse contato. Então agora esse contato faz assim, ele sai dessa posição e vai para essa posição. Lembre-se que a corrente, como a forma já dito, percorre o caminho de menor resistência. Então a nossa corrente vai fluir agora principalmente por aqui. Se fosse um fio ideal, ele teria zero ohms. Logo, nenhuma corrente iria fluir por R1. Já que todo condutor tem resistência, então um pouquinho flui pelo R1, mas é bem pouquinho, mas o grosso da corrente flui pelo contato. Agora a nossa energia não passa por nenhum resistor, por nenhuma barreira que resiste à passagem dos elétrons, podendo ligar nossa lâmpada. Então as luzes ligam. Mas lembre-se que agora nosso resistor está desligado, então ele começa a esfriar, fazendo com que o metal volte à posição original, abrindo o contato. Logo, nossas lâmpadas desligam e a corrente não tem outro caminho a passar, a não ser pelo resistor, e começa o processo tudo de novo. Aquece e por aí vai. Galera, se vocês quiserem comprar componentes eletrônicos com qualidade, bom preço, sem cota mínima, acesse o baldo eletrônico e o link está na descrição. Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou mesmo, dá aquele gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que eu acho que eles têm muito interesse também em saber como que a seta do veículo pisca. Bons projetos para você, e até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí